olá galerinha eu sou o diego furineiro pessoal hoje eu vim trazer pra vocês a pintura do fusquinho que já fiz o vídeo aí da da furinaria dele né pessoal tá no vídeo parte 1 tá bom então hoje eu vim trazer pra vocês a pintura tá bom algumas partes eu pintando e espero que vocês gostem pessoal vamos ao vídeo aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?